E vou trazer uma mensagem para os irmãos, na qual, para iniciar, eu lembro de um grande professor do dia do passado, e certa feita foi pregada na igreja, segundo o caratório dele, e quando ele chegou lá, era um momento extremamente solene, e ele procurou, como capaz dos pastores, preletores cegos básicos, algumas novas, e ele descobriu que ele havia colocado em algum lugar, e não estava no corpo, não estava no seu esforço, aí ele mandando para o aluno do seminário, eu disse assim, mas não tive problema nenhum, porque a mensagem já estava em mim, temos entendido, a mensagem de um pregador não está só no papel, tem que estar nele, e ai que o pregador tem a mensagem que não estiver nele, falta convicção, falta muita coisa, ele titubeia as palavras, se a mensagem estiver nele é diferente, eu hoje acabei de descobrir que o meu esboço não está comigo, mas eu posso dizer, graças a Deus, como meu professor, que a mensagem está em mim, eu passei a semana toda, aprendi tanto de maneira muito específica, dessa mensagem, até porque quando eu comecei a pensar, hoje é o dia do adolescente, eu disse, a mensagem é para todos, mas hoje, o que eu quero fazer, no saldo primeiro, é uma mensagem específica para adolescentes, aí nós ouço, se nós não aplicarmos a mensagem para nós também, aí o pecado é aquele, se ouvir a mensagem, dizer, seria maravilhoso se o meu filho estivesse aqui, aquela coisa, não é? Ou seria maravilhoso se o papai e a mamãe estivessem aqui, não, a mensagem é de Deus para todos nós, e o texto diz só assim, diz, seis versos lá, nova versão internacional, como é feliz aquele que não segue o conselho dos livros, não invita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos salvadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medida, dia e noite, é como uma árvore plantada, a beira de águas correntes, dá fruto do tempo certo, e suas folhas não luxam, tudo o que ele faz prospera, não é o caso dos ímpios, só tem uma palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva a destruir o saco. Irmãos, os nossos caminhos nos levam para experiência de felicidade, lutando para tragédias, eu vi uma história recente, interessante, de um pequeno grupo que foi fazer uma viagem a um lugar, muito interessante para ver, que é algo de turismo, que é chamado o Vale da Morte, na Califórnia, nos Estados Unidos, e eram avô, pai e neto, avô, o seu filho e o filho do seu filho, e eles foram para aquela viagem, e quando eles estavam exatamente no centro do Vale da Morte, num grande deserto na Califórnia, o carro teve um problema grave, e era um dia top, no deserto, então eles saíram à procura de ajuda, não encontraram ajuda, os três portos foram encontrados, um a 5 quilômetros, o carro, outro a 15 quilômetros, e outro a 17. A tragédia foi muito grande, foi muito comentada, mas quando o xerife, lá nos Estados Unidos, descobriu aqui, ele era, há muitos, para fazer a cobertura jornalística daquele fato, todo o alertado, o xerife disse assim, os caminhos o levam para a felicidade e segurança, para a tragédia, como seria bom se eles soubessem que o caminho era exatamente o oposto, eles pularam para uma fazendola, que havia um risco, um esboço de fazenda, que havia um risco, pequenas casas, onde provavelmente haveria gente, a 30 quilômetros, quando eles estavam a 2 quilômetros da salvação e do bem-estar, o caminho determina o nosso futuro, especialmente a nossa felicidade, é muito interessante não notarmos que o capítulo, o capítulo, se diz capítulo no sinal, o salvo primeiro, é uma espécie de introdução aos 150 salvos, na palavra de Deus, e este salvo exalta, exalta a lei de Deus, a vontade de Deus para nós, estudiosos tem dito que é o centro desta mensagem, exatamente isso, e nós podemos reconhecê-los, de uma simples lei de Deus, naturalmente, às vezes nós rejeitamos começar, tão negativamente como este salvo começa, mas este salvo começa assim, é feliz aquele que, aí lá vem, transnata, não servem por ser inclusivos, não imita como todos os pecadores, não se acerta na roda dos dias que a gente se deu, e aí é o contrário, a satisfação está na lei do Senhor, então o ponto central é a lei do Senhor, e é precisamente, caros adolescentes, a lei do Senhor que nos ajuda na vida, porque ela insiste, em nos advertir a respeito, do que não fazer, do que não fazer, eu sei que é bonificante, para muitos adolescentes, e foi também, quando eu era adolescente, eu pensava assim, é bonificante ouvir, tanta orientação, e tanta administração, no sentido, que nós consideramos, às vezes negativo, não faça isso, não faça aquilo, mas irmãos, Deus, na sua sabedoria suprema, fala aos nossos corações, assim, e muitas vezes, é bom lembrar, por exemplo, os mandamentos, dez mandamentos, lembrando, que não são dez sugestões, nós fazemos mil e zentos, são dez mandamentos, da ordem de Deus, e aqui alguns outros, são crescidos, não sabemos, se nós queremos, chegar a um peso, na nossa vida, é por essa razão, que eu chamei, este sermão, esta palavra, de que queres, da tua vida, se tu, adolescente, queres, felicidade, bênção, progresso, tu precisas, entender, que estes, nanos, da palavra de Deus, no salto primeiro, são maravilhosos, são especiais, para te livrar, e para livrar, adolescente, livrar qualquer um, da tesi graça, e o texto diz assim, não segue, o conselho dos filhos, irmãos, o conselho dos filhos, estão diante de nós, o tempo todo, o tempo todo, há como é triste, mas é a pura realidade, não precisa andar atrás, os ímpios, querem nos orientar, por exemplo, eu estava, vendo televisão, e cansei, de ver televisão, por um pouco de tempo, e vi a internet, e quando eu entrei, na internet, decidi procurar, para determinar o tempo, e tinha que ter, esta mensagem, e descobri, um ímpio, somador, da palavra de Deus, é um humorista, norte-americano, não me interessa, não tem esse interesse, saber o nome, desde que, desde que, zomba conta a palavra de Deus, mas o que ele dizia, ele começava a fazer, fiadas, e mau gosto, e procurando derrotar, a figura, do presidente, norte-americano, Obama, e ele dizia, imaginem só, como eu repeti, o que ele disse, porque eu não repetiria, a zombaria dele, ele é um mau destino, para que a parte, mas tem que começar a criticar, Obama, se imaginem, que agora, ele está dizendo, que nós precisamos, incluir, no currículo, das nossas escolas, a ideia, de que, o mundo foi criado, por Deus, e que não existe, evolução, e não existe evolução, depois disso, ele resolveu, falar mal, de Deus, de maneira, clara, absolutamente, cristalina, eu confesso aos irmãos, que eu parei ali, no observante, no Youtube, e passei por outras coisas, e fiquei, por muito tempo, meditando, meditando no meu texto, roda dos descartescedores, maus, com os seres, estão aí, diante de Deus, eu fiquei pensando, imagina, uma pessoa, que não conhece, a palavra de Deus, ouvindo aquelas coisas, eu imagino, de imaginar, até, porque quando ele dizia, impropel sobre a palavra de Deus, e não só, sobre o plano, gera o primeiro, o Deus respeito, porque nós temos, que respeitar, as nossas autoridades, e mesmo, quando nos criticamos, é interessante, que o grande verdadeiro, que o tipo, com sabedoria, com inteligência, com integridade, com integridade, aliás, quanto aos nossos líderes, adolescentes, e demais irmãos, nós precisamos, inclusive, ter muita misericórdia, dos líderes mundiais, porque eles são pessoas, como nós, limitados, como nós, mas tem uma, tremenda, responsabilidade, de ética, mas, mas os não, da palavra de Deus, são muito importantes, para nós, não devemos, seguir os conceitos, dos índios, começa tudo, pelo conceito, porque quando nós, ouvimos um conceito, se nós, ficamos duvidosos, a respeito da natureza, e, em que vai dar, este conceito, nós já estamos, experimentando, alguma dificuldade, não é para ouvir, nem o conceito, dos índios, e nós, devemos, colocar no lugar, do conceito dos índios, o conceito, de pessoas sábias, começando, por aí, eu quero, mais uma vez, afirmar, para todos vocês, adolescentes, que, geralmente, o conceito sábio, na vida de um adolescente, vem, das pessoas, que são responsáveis, por eles, seus pais, seus pais, e, sendo seus pais, e tendo, e assumir, e deve assumir, a autoridade, de nos orientar, não são, só, nossos amigos, antes, de amigos, precisam ser, muito, responsáveis, por, nos auxiliar, a fim, de que a nossa vida, seja uma vida, abençoada, eu dou graças a Deus, pelos pais, que eu conheço, que tem aberto, o seu coração, para mim, que, assumem, essa responsabilidade, porque, eu tive o privilégio, de ter pai e mãe, que cuidaram de mim, me disseram, muitos nãos, muito mais, do que 13 nãos, como eu estou, juntando, as 10 mandamentos, dos 3 nãos, do início, do salvo, muito mais, e na época, eu lembro, a minha reação, já era, quase dramática, mas, irmãos, um pouco mais tarde, logo, que eu saí de casa, aos 17 anos, para estudar, no seminário, eu venci, eu notei, que a minha vida, e a minha vida, esta afirmação, pessoal, era diferente, da vida, de alguns outros, inclusive, seminaristas, porque, eu tinha orientação, na minha vida, essa orientação, que eu não gostava, muito, durante o meu tempo, de adolescência, que tinha a ver, com, meu pai, dizendo, cuidado, com estes conselhos, cuidado, com estes conselhos, sai, desta companhia, e aí, meu pai, gostava, com aquele texto, que diz assim, as más, é bíblia, não é provérbio popular, as más companhias, corrompem, os bons costumes, e corrompem, e corrompem, rapidamente, e corrompem, rapidamente, trazem perigo, para a vida, do adolescente, as más companhias, dá uma história, muito interessante, de João Gustavo Miguel, até o mesmo, que o nosso aprendiz, não está aqui hoje, está se preparando, para uma viagem, de férias, mas aquele irmão, tendo dois filhos, cuidando muito bem dele, começou a voltar, o filho mais velho, estava com más companhias, e as más companhias, fizeram até, porque ele mudasse, muito, o semblante dele, vou dizer, que se faz uma coisa, que é um pênalti, adolescente, que assume, certas identidades, propósito de seus, maus modelos, muito cedo na vida, e as vezes, depois de ter estabelecido, aquela identidade, seja, cabelo, apago, cabelo apago, cabelo longo, ou um, desenho de cabelo, estranho, estranho, estabelece aquilo, e ele, naquela volta, tem 70 anos, e mantém, mesmo, com muito esforço, aquele mundo dele, irmãos, ele tomou aquela, aquela atitude, e começou a cuidar de si, daquela forma, como os amigos dele, e o caso dele, não era assim, um cabelo grande, ruim, como o Dio disse, seu cabelo, disse para o adolescente, uma das vezes, o seu cabelo, é muito ruim, parece de Jesus, aquela figura, não é? Cabelo alto, ombro, assim, um cabelo liso, muito ruim, mas, irmãos, este rapaz, rebelde, começou a lidar, com maus, macho, com palis, irmãos, andava assim, andava com a aparência, de sujeira, sujeira, a barba era rara, porque muitas vezes, a barba do adolescente, era rara, não é? Então, se tem alguma coisa, não é? Aquele esquinozinho, desdrenado, não é? Era uma figura feia, não é? Aquela cabeça, que foi enorme, parecia uma tuba de leão, não tinha nada, estava desordenado, o cabelo, e o pai, dizendo para ele, fulano, coitado, mas companhia, papai, isso está na sua cabeça, o senhor é doido do bem, papai, mas muito amável, por sinal, não é? Vim papai, se eu dissesse o nome dele, as coisas concorda a mim, não conhece ele, muito amável, muito cuidadoso, em relação ao médico, mas orientando, fulano, mas básico, não vai dizer o que isso, traz canjo de papai, são na sua cabeça, até passado uns dias, onze horas da noite, talvez até mais tarde, não lembro exatamente a hora que ele voltou, ele ouviu, o chamado, o chamado, que ele ouviu, o sítio papai, a voz era humilde, papai, vem cá, como você está ali, na delegacia, meu filho, o que houve? Pessoal, o sítio papai, assustado, o que houve, o sítio papai, eu ando com meus amigos, cada um, me olhando na mão, daquele nosso jeito, e tudo mais, e nós encontramos, um carro da polícia, hoje seria, a mão da paga, um carro de polícia, com várias pessoas, com as mãos, postas no muro, e, um dos nossos, foi lá, e tomou satisfação, no PM, no PM, não, não fez outra coisa, vocês também, todos, todos, tomou na parede, documentos, e olha, nós estamos sem documentos, todos colocados, no camurão, estamos agora, na delegacia, papai, pelo amor de Deus, vem aqui, olha, eu podia multiplicar, para os adolescentes, essas histórias, mas não é o que nem necessário, que nem necessário, eu duvido, que vocês, no seu bom juízo, não saibam, que as más companhias, corrompem, os bons custos, e trazem o perigo, é verdade, a palavra de Deus, vem direto, a necessidade, não segue, o conselho dos índios, não imita, a cultura dos pecadores, não se acende, na roda, dos zombadores, não, não, e não, e farão bem, os adolescentes, da nossa igreja, ou se não são, da nossa igreja, mas que nos visitam, neste maravilhoso dia, se procurarem, outros não, da palavra de Deus, eu quero sugerir, um livro, provérbios, a área, o provérbios, vai direto, como dizia um, no certo, no passado, não, no instante, vai no olho, é direto, é direto, não faça isso, porque eu vi a destruição, eu tratei, de um destes danos, no domingo passado, eu falei sobre vícios, especialmente o vício, do outro domingo, é cheio de danos, mas que lhe veio abençoar, e é que vem a ler de Deus, dá para ler de uma sentada, como dizia minha avó, na terra, mas então, tem estes, o que não fazer, mas aí a palavra de Deus, não fica só no nome, diz o que fazer, aliás, toda ela, é o que fazer, o que fazer, é, é a mais ênfase, do que devemos fazer, do que nós, não devemos fazer, mas desde, salvo, o primeiro equilíbrio, muito grande, diz assim, ao contrário, eu não estou brincando, eu imaginando, você como eu sou inteligente, mas ao contrário, o que é que eu sou, eu ia para mim, aí ao contrário, é assim, eu passo para a cadeia, igual para, aquela setinha no GPS, moderna, que tem, uma especialidade, muito grande, a última geração de GPS, o GPS, eu uso muito, nas minhas aventuras, de natureza, o GPS, é assim, a gente, liga o GPS, e o GPS, diz onde nós estamos, mas não diz em que direção, nós devemos ir, só diz para onde fica o norte, o sul, o leste, o oeste, onde nós andamos, e isso é problema, às vezes, é problema, porque as situações, na natureza, a gente não pode andar para lugar, nenhum com facilidade, não dá para dar grandes passos, por exemplo, pensem que eu estou, do lado de uma rima de seira, da Mata Nazônica, que não é o que pensa, uma planície, cheio de planície, mas aqui perto de Manaus, é, tem aqueles socavões, é o nome que estão, por aí, aquelas serras, às vezes, mesmo os militares, para fazerem seus exercícios, levam um pedaço de corda, que eles têm um nome especial, que eu não lembro, faz um número de quatro metros, em vez que o outro, a gente coloca o tronco de uma árvore, pequena, obviamente, e se puxam para lá, se içam para lá, então, nós, eu estou aqui com o GPS, pensando onde eu vou, eu tenho que andar, agora, para mais assim, eu tenho, de última geração, que eu recebi, há pouco mais de um mês, que é a coisa mais interessante, a gente liga, e, obviamente, sabe exatamente onde está, e aparece logo, o caminho do norte, é para ali, e às vezes, não é nem norte, é o caminho, já é o caminho, e aí, quando eu vou virando assim, entendeu, na medida que eu vou virando, vai fazendo assim, apontado para cá, que é o caminho, e quando eu vou saindo do caminho, já vai dizendo assim, não só isso, se eu insisto no erro, o GPS faz assim, pi, 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 é para o burro, o paixão do mal, saber está errado, mas está assim, fora do curso, é na hora, na hora, pois bem, a palavra de Deus, o texto diz assim, ao contrário, a palavra de Deus, a satisfação, de que vem a fazer, daquilo que é certo, está na lei do Senhor, e nesta lei, medida de dia, e de noite, de dia e de noite, irmãos, eu gosto muito deste texto, porque é tão direto, a satisfação, a alegria, é exatamente o que o adolescente diz, o prazer, o prazer, se o adolescente, apesar do adolescente, não tem ainda prazer, na palavra de Deus, é bom criar este prazer, criar este prazer, porque dá certo, dá certo, o caminho, é um caminho a pé, para a felicidade, para a alegria, para o sucesso, o sucesso, e vocês, graças a Deus, tem alguns exemplos, mesmo nesta comunidade, de alguém, que tem prazer, na lei do Senhor, e dá para trocar isto, na face, na face, o texto sagrado, diz assim, a alegria, o bem-estar, a formoseia, o rosto, são irmãos, que de fato, tem uma face alegre, alegre, por quê? porque tem prazer, da lei do Senhor, e levam, esta lei, a sério, prazer, da lei do Senhor, eu sei que é possível, adolescente, ter prazer, da lei do Senhor, mas às vezes, esse comportamento ajuda, e ajuda, deve ser do Deus, e dos seus, dos seus significativos, eu mesmo, há muitos anos atrás, como adolescente, o irmão Chuck, hoje é quarentão, é quarentão, firme, e seguro, mas eu visitava os Estados Unidos, para fazer conferências, e quando na casa dele, ficava, hospedado na casa, dos Conner, e no quarto, do Chuck, e eu notei, que a filha, de literatura, que ele consumia constantemente, como adolescente, adolescente, era, era tudo sobre esportes, especialmente, sobre futebol americano, e sobre caçadas, e pescarias, onde eram filhas, desta altura, no canto da cama, e quando eu estava, ali, e já estava dormindo, eu notava, que estava, deitado, do peito para cima, lendo, uma daquelas revistas, e passava de uma para a outra, procurando detalhes, e lendo, e dizia, as filhas eram de muitos meses, talvez até de muitos anos, se não, um dia ele se livrou para mim, talvez, quando eu leio para ele, ele deve ter pensado assim, o pastor, deve estar, o pastor logo, deve estar me julgando, ele disse assim, é verdade, o pastor, pensou essa conversa, deve acontecer, de um pastor vizinho, é verdade, o pastor logo, se eu lesse, tanto a palavra de Deus, como eu leio as revistas, eu os teria, uma vida maravilhosa, que garoto conversa, é verdade, ele sabia disso, você sabe disso, ele que se ouve, descia a palavra de Deus, como eu leio as revistas, eu leio uma vida maravilhosa, eu sei que não foi por causa, da minha pressão, mas aquela coisa, do crescimento, do crescimento, do crescimento, do crescimento, do abuso, por exemplo, eu conheço algumas, algumas pessoas, muito amagurecidas, hoje na nossa igreja, que eu lembro, como eles eram, até, humanamente, falaram mesmo, o pastor foi me, que vai dar esse garoto, é, é, é um excelente, mas o amor de Deus, é tão maravilhoso, que mudou a vida do garoto, sabe por quê? Ele continuou vindo, os pais traziam, talvez até com o esforço, como tive esforço, para levar os meus filhos, para um determinado tempo, da minha vida, e todos os meus filhos, disse assim, eu não estou com vontade, de ir para a igreja, eu fui eterno, mas fui seguro, não fui só de vinho, meu que ir, nada, eu disse para ele, olha assim, faz bem ir à igreja, então, a minha orientação é a seguinte, enquanto você estiver aqui em casa, você deverá ir à igreja, pode ser a nossa ou outra, mas você deverá ir à igreja, e passou a ver isso, eu estava me testando, você vai ser testado, pais de adolescência, você vai ser testado, e eu quero permitir, perante os adolescentes, que nós vamos rir, de uma maneira muito especial, com o servidor de seu dinheiro, não tenham medo de careta de adolescente, porque faça no dinheiro isso, e você quer que a careta, se transforme em vício, de alegria, e acontecerá, se você insistir, que é preciso, estar na lei do Senhor, conhecer a lei do Senhor, e nela meditar, dia e noite, dia e noite, não quer dizer, isso é linda, muitas noites em plato, não quer dizer, quer dizer que é constantemente, dia e noite é só isso, não adianta querer interpretar, mais do que isso, é a palavra que Deus está dizendo isso, constantemente, constantemente, use o seu celular, se precisar, eu hoje descobri, que eu não estava com a minha NVI, eu disse, hoje eu vou dar uma demonstração, de futurismo, lendo a NVI, do meu próprio celular, não foi preciso, graças a Deus, o celular não tinha, eu prefiro mesmo a vida, mas em novo, tem que estudar a vida, e tem uma coisa, não é só estudar para conhecer, tem muita gente por aí, que conhece, a Bíblia, com os correntes intelectuais, não é por isso não, porque muitas vezes, o intelecto só não resolve, tem que ser no intelecto, mas tem que ser, uma leitura, e uma apropriação, da palavra de Deus, que tem a ver com a vida, alguns coerras, tem que descer, a palavra de Deus, da mente, para o coração, a ideia é o seguinte, tem que atingir a vida, as emoções, e as atitudes, e as atitudes, se isso não acontecer, não adianta saber a Bíblia, tanto é que o grande pastor, eu não pude citar, a vida de Minas Gerais, conhecia a Bíblia, por mais ninguém, alguns dos mais antigos, aqui, sabem o nome dele, foi campeão, de exercícios, de Bíblia, mas teve uma vida, sórdida, e tristemente, especialmente, quando ele chegou, a certa idade, que era a idade, com um medo, e esperadamente, mais sabedoria, mas é porque ele não desceu, ele conhecia, escondia tudo, mas inclusive, era, para dizer a verdade, era a questão, do seguinte, as coisas, mais insignificantes, não é totalmente insignificante, mas mais insignificante, da Bíblia, mas ele sabe, coisas como, eu acho que eu posso dizer, que é um dos irmãos, que eu estou verificando, se não certo, ele não está em nós, ele não está, e se você não conhece, o nome dele, então eu vou dizer, há um, nós temos um membro da igreja, que muitas vezes, depois do grupo, ele chega comigo, e diz assim, qual foi o profeta, que no meio de uma crise, eu estou pelado, irmão, não interessa saber, qual foi o profeta, que é do pelado, ou a metade, veja, muitos pelados, empanados, então vocês sabem, nós estamos pelas, homens, mulheres, crianças, e vai ter dói, muito meu coração, quando eu vejo isso, e de cabeça, e nunca ver com drogas, não sabe, mas, tem gente que quando lê a Bíblia, tem umas perguntas, exquisitas, simples, que não tem significado, nenhum para a vida, para as atitudes, para as ações, então pergunta, em que isso aí, toca, a minha vida, o que isso exige, de transformação, na minha vida, por exemplo, hoje somos só, o primeiro, isso aqui, está perguntando, é o seguinte, em que esta palavra, de não andar, como ser dos índios, não imitar, a culpa dos pecadores, não sentar, na roda dos louvadores, tem a ver com a minha vida, isso é mais uma outra pergunta, isso se manifesta, na sociedade, que é claro, você sabe, que manifesta, quem tem a palavra de Deus, vive bem, apesar das circunstâncias, e não tem circunstâncias, porque Deus cumpriu, a sua palavra, a coisa positiva, o ser do salvo, nesta lei, medita, de dia e de noite, aí, como Deus, quer encurcar isso, na mente de todos, os particularmente, os adolescentes, aí, veio o ser ser, claro, é ser, é tão bom, Jesus usou esta técnica, e bons pregadores, procuram usar, as pessoas, não são bem sucessivas, mas, olha o exemplo, aqui, da palavra de Deus, no verso 3, exemplo, ilustração, desta questão, não dá para você, inclusive, mas, tem a palavra de Deus, em um lugar, no coração, ele, aqui faz isso, é como árvore, plantada, junto, ou, a abelha de águas correntes, a abelha de águas correntes, que dá, fruto do tempo certo, as folhas, não mudam, tudo quanto faz, prosperam, até, o termo livro, que a gente vê, que é uma personalização, da árvore, não é? e nós entendemos, o que quer dizer, ou devemos entender, esta figura, é tão poderosa, especialmente, para nós, porque, muitos de nós, temos esta visão, quando lemos o texto, tem alguma figura, tem alguma pintura, tem alguma fotografia, tem alguma experiência, no meu caso, tem experiência, quando eu vou, para o Iburubu, na nossa congregação, Nova Berna, e eu estou, já próximo, da congregação, ali, onde ele deram, um carinho que ele tenha, tem uma curva, no Iburubu, que eu chamo, a curva do S, é uma curva, muito fechada, e o meu prazer, coisa de que eu gosto, de aventura, é quando chegar lá, eu vou colocar, toda a velocidade, na minha vadeira, porque eu quero, fazer aquilo, quase de lá, e a prazer enorme, especialmente, quando é de manhã, e o cedo enorme, é exatamente, um espelho, e aquele bar, que eu já conheço, e é seguro, porque eu já tenho experiência, eu faço aquela curva do S, na minha pressa, mas, irmãos, quando eu estou, quase para entrar, na curva do S, no Iburubu, eu vejo, esta água, e frontosa, a figura, bíblica, como está escrito aqui, a mesma figura, olha, o tronco, é grande, a copa, é muito frontosa, é arredondada, aquela figura, clássica, é de uma árvore saudável, uma árvore saudável, ela está, precisamente, à beira, da água corrente, a chora, ela aparece, ela demonstra, este texto, da palavra de Deus, é a perfeita, ilustração, a árvore, segundo as escrituras, deste exemplo, do texto sagrado, diz assim, o texto, dá fruto no tempo certo, dá fruto no tempo certo, eu quero lembrar, nem antes, e nem depois, sabe o que é problema, não dá fruto no tempo certo, na natureza, porque se o fruto, vem cedo demais, às vezes, o fruto, a palavra, inclusive, é muito comum, no norte do Brasil, peca, peca, o extremo, não amarece, porque o clima, não a chuva, tem de ser, no tempo certo, aí o texto diz assim, as folhas, não murcham, não murcham, ela tem vitalidade, a árvore, e saúde, a esta questão, tudo o que ele faz, prospera uma passagem, da árvore para o homem, sentido humano, homem ou mulher, o ser humano, tudo o que ele faz, prospera, se na sua vida, não há prosperidade, é bom, atentar para estas questões, aqui apresentadas, é bom, que passe, na lei do Senhor, para que haja, saúde, e para que haja, frutificação, haja frutificação, sobre frutificação, nós lembramos, talvez, aqui, a palavra de Jesus, os mais turistas, numa análise, do Salmo I, dirão, que é intervido, citarmos, muita coisa, sobre Jesus, quando nós, interpretamos, e pregamos, sobre, o Salmo, o Salmo I, meus irmãos, não tem nada a ver, porque Jesus, é a principal, a interpretação, a interpretação, da palavra de Jesus, está toda, calcada em Jesus Cristo, porque, em última análise, é a Bíblia, o Verbo do Novo Testamento, é o livro da salvação, e não a salvação em Jesus, então, nós que conhecemos, o Verbo do Novo Testamento, temos todo o direito, em alguns lugares, nos lembrarmos, da de fato central, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o Senhor Jesus, que nos orienta, e nos ajude, sobre essa questão, de fortificação, ele disse assim, ah, se estiveres em mim, dareis, muito, 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 você não está dando, quem sabe, porque não está na palavra, não está no Senhor Jesus Cristo, e urgentemente, precisa cuidar, disso, mas, irmãos, o texto continua, já no verso 4, a caminho dos 6, está escrito assim, não é o caso, no Senhor, desta, é solidariedade, esta demonstração, de saúde, estas, estas coisas, que não mudam, porque os filhos, são como a palha, que o vento leva, a figura, que a palha, que o vento leva, tem a ver, com a experiência, das pessoas simples, dos tempos passados, dos tempos, quando este salvo, este crime, enfim, em alguns lugares, em algumas situações, permanece, até antes, desta experiência, é a separação, da casca, e do grão, que é utilizado, por outros, não é utilizado, passados, é utilizado até outros, por exemplo, um trigo, é preciso separar, um trigo, que é nutriente, da palha, do trigo, e isto, era feito como, os tempos mais antigos, era feito assim, os grãos, eram pisados, ou se quiserem, pisoteados, 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 só para ver, a nossa expectativa, é que eles lavassem os pés, para que eles pisotearam, aqui, mas eles pisotearam, o trigo, e aí, a palha, e a casca, e o nutriente, e a semente, ficaram separados, aí eles pegaram, colocavam no lugar, no momento, desse receptáculo, e permitiam jogar para cima, para cima, a palha, e o trigo, e o vento, e o vento, levavam a palha, e eles ficavam com o trigo, para as suas necessidades, para sofrer, suas necessidades, até hoje, no Brasil, especialmente, eu vi isso, em Minas Gerais, como fazer isso, com café, pode o café, seta o café, eu vi isso, eu achei muito maravilhoso, a figura que veio, foi esta, veio o salvo de meio, aí, e jogam para cima, naquelas perreiras, coisas do Brasil, não, porque elas perreiras, feitas de, de palha, de psicólogos, e o vento, da vida, aí, o que que se faz, se junta, especialmente, nos tempos de Jesus, que está ali andando aqui, se junta, toda aquela palha, a palha é, queimada, não serve para, coisíssima nenhuma, é palha seca, há um contraste, muito grande, neste texto, é a palha seca, deste processo, e a árvore frondosa, que, na verdade, foi replantada, na língua hebraica, foi replantada, perto de correntes, das árvores, então, note aqui, uma diferença, muito grande, entre, o que serve a Deus, e o que conhece, a palavra de Deus, e o índio, é como a palha, que o vento leva, eu falei, se eu lhe queima a palha, aí vem o texto, por isso, os índios, não resistirão, no julgamento, no julgamento, nem os pecadores, que insistem, no seu pecado, é a interpretação, na comunidade, dos justos, o julgamento, é algo que, está longe, das preocupações, das análises, de muita gente, em nossos dias, por quê? porque nós vemos, uma sociedade, onde há muitas militares, militares, nós aos poucos, vamos ser tão minados, na nossa mente, no nosso coração, que nós achamos, que tanto faz, como tanto fez, não adianta, servir de contos, a impunidade, é uma das ideias, às vezes, lamentavelmente, nós entramos, um pouco na conversa, temos ideias, não adianta, não adianta, nada de qualquer jeito, a nossa expectativa, é exata, da nossa sociedade, que não mais, acha a punição, nem o julgamento, da palavra de Deus, é politicamente errada, não há julgamento, cada um viva como quer, como tem o tempo, ou é muito triste isso, que a palavra de Deus, não é só o salvo primeiro, é a torre, a torre, até o fim, irmãos, é sério, esta questão, de julgamento, é sério, esta questão, interno, castigo, para os vivos, aqui está escrito isso, eles, não, desistirão, do julgamento, mas, é bom, nós lembramos, também, caros adolescentes, que julgamento, é sobre todos, 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 temos, de nos apresentar, perante, o tribunal de Cristo, o tribunal de Deus, e seremos julgados, segundo as Espírituras, segundo as nossas, obras, e é por isso, que nós temos que levar, de sério, esta questão, há um, um traje enorme, entre, o justo, o certo de Deus, e o íntimo, e o íntimo, e nós queremos, o melhor resultado, na nossa vida, aí, o último texto, o último texto, diz assim, pois o Senhor, aprova, eita, coisa bonita, o Senhor, aprova, o caminho dos justos, mas, o caminho dos íntimos, leva, a destruição, o Senhor, aprova, o caminho dos justos, mas, o caminho dos íntimos, leva, a destruição, e é bom, nós não pensarmos, aqui, que a destruição, é só aquela destruição, final, a separação, eterna, de Deus, não é só isso, o problema, é que, a questão, da destruição, é, e ocorre, se nós estamos, longe de Deus, ainda aqui, não é só lá, já começa aqui, o inferno, na vida de muita gente, começa aqui, na própria vida, na própria vida, vez por outra, muitas vezes, às vezes, muitas vezes, durante uma semana, eu ouço pessoas, que me testemunham, que o inferno, começa aqui, mas, há uma diferença, porque, se a vida é infernal, aqui, ainda pode mudar, como? Adolescente, nunca que muda, o que é que diz, o salvo primeiro, escrito disso? não, não sigam, o conceito dos mitos, não imite, a conduta, dos pecadores, não se assente, na roda, dos bombadores, mude, esta situação, Deus, quer que você, mude, seus pais, seus inteligentes, espirituais, querem que você, mude, você mesmo, sabe que precisa mudar, você precisa, força, força de Deus, e a força de Deus, virar, para você, reconhecer, eu sou pecador, mas Deus me ama, mesmo assim, Jesus Cristo morreu por mim, eu aceito Jesus, faço o nome do Senhor, o Senhor Cristo quer dizer, eu me tomo escravo dele, há um termo novo, o texto eu lembro diz assim, escravo da justiça, não é mais escravo do pecado, como é, eu me tomo escravo da justiça, da vontade de Deus, e aí eu começo a ter a prosperidade, que eu quero, e que eu, desejo, adolecentes, contem com as nossas orações, mas eu quero afirmar isso, nós queremos que vocês, contem também, com exemplos, dos membros da primeira igreja, batista de Marcos, e na sua própria vida, descobriram que, só podia ser, descobriram que, este texto, esta mensagem, é a pura verdade, seguir o caminho dos livros, da desgraça, e despreção, mas seria o caminho dos justos, das bênçãos, das prosperidades, das alegrias, a alegria, indecível, da comunhão, com Deus, através de Jesus, que Deus nos abençoe, e que a vida, aquilo que precisa lutar, cuide logo, a fim, que vocês participem, de tudo aquilo que Deus tem de bom, e maravilhoso, para as suas vidas, amém.